Comprar a boneca mecânica para ficar só de dengão Passar o dia todo a boneca de dengão Não é? Né, meu amigo? Passar o dia todo A boneca de dengão A mãe não pode parar em lugar nenhum Fala manso com ele, ele já chega Já chega Esse óleo não vale nada, né, Elza? A mãe está em pé, andando Aí, aí, aí É para continuar, agora é pronto Ele cansa de ficar sentado Deve para se arreganha Aí é para os outros Continuar fazendo carinho dele Fala manso com ele, onde estiver ele chega Tem que fazer carinho É Tem que fazer carinho dele Fala manso com ele Fala manso com ele Fala manso com ele